Fala galera, estamos de volta então, vamos continuar aqui o The Last of Us parte 2 Avançando terra dentro aqui com a Ellie Após então a gente ver ali a Abby ser capturada, né, ela e o Levi Vamos avançando, opa, um momento que a gente já foi pego aqui, a Ellie foi pego Eita, cacete velho Caralho 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 Um Carvalho, para quem ainda não me conhece, sejam bem-vindos ao Superação Games BR. Abby? Abby? Achei você. Achei. Eu tenho uma viva. Ela está toda fudida. Merda! Se ela durar um mês, é sorte nossa. Dá pra, gente, por favor, encerrar o dia. É, desce esse negócio. Vamos rearmar as armadilhas. Sério, cara? Mas será que ela vale a viagem de volta? Não é normal? Ele te pegou? Não, não, não. Estou de boa. Estou de boa. Está achando engraçado? Ah, você se burrou todo. O que você falou? Que cagão. Ah, você está achando graça. Levanta. Qual é? Levanta. Para que isso? Não, cara, ela já está toda fudida. Vem aqui. Vem. Você acha engraçado, né? É engraçado? Sério mesmo? Vem aqui, cara! Puta merda! Puta merda! Porra! Caralho! Pera, você disse Abby, né? Você está procurando uma Abby. Mas a gente pegou uma Abby uns meses atrás. Aham, sei. Cavalona. Loira. O coração que nem o meu. Estava com... Um moleque com a boca... Toda cortada. É essa mesmo. Se me deixar vazar... Eu conto onde ela está. Dá tempo de chegar antes da sua infecção tomar conta. Fala. Ela está presa... Num acampamento. Onde fica isso? Segue nesse rumo até chegar na linha do trem. A linha vai dar no resort. Os preços ficam... Num prédio alto e redondo. Eu juro. É boa, meu irmão. Essa é uma sobrevivente, né? Trilhos indo para o resort. Prédio alto e redondo. Trilhos indo para o resort. Prédio alto e redondo. Chegamos. Chegamos. Chegamos! A metralhadora silenciada, a nova arma. Ele estava agitado já faz um tempo. É o terceiro só esse mês. Quando é que você vai colocar mais gente no portão? Quem está no portão tem que fazer o serviço direito. Vai procurar. Quero saber aceitar a sua segunda. Nada, tudo bem. Vamos, garota. Vamos ver se dá para passar aqui. Que boa. Tem cachorro para ali também. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Está tudo limpo. A gente ali na frente. Opa. Uma vindo para cá. A gente não pegou. Vem aí na corrida! Vem ali! Filha da puta! Mata! Pelo prato dela! Vai! Vem! 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 Peguei ela de jeito! Quem é que me acertou velho? Cacete meu! Vem! 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 muito negro, muito negro na área, não dá, não dá para fazer isso não pode errar o tiro aqui velho, senão é lona é para passar aqui pelo lado é muita gente não pode sair do tempo, não pode, não consegue não pode ir colher e é não Pode ser alguma coisa. Comigo, vem. Tô de olho aqui. Alguma coisa? Não tô vendo nada. Que coisa? E agora? A roça. Fechada, ninguém passa. Porta fechada. Agora enrolou. Tem um barulho para o lado de lá. É o jeito. 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 Vamos avançando bem. Passamos. Vamos matar você. Beleza. Tivemos sucesso aí na. Curtividade. Passamos pela área inteira. Só distraindo. Jogando objetos. Eita. Lá está a cúpula. Acho que é aquela ali. Lá está a cúpula ali na frente. Vamos ver o que é isso aqui. E Cascavés. Cascavés. Deve ser realmente essa galera aí. Muito bem. Grupo do jogo. Estão fortemente armados. Oi. Passar por aqui. Tá cheio de gente. Passador aqui tá cheio de gente. Como é que eu vou passar aqui? Eu vou? Fui, Joutinho. Tchau. Fui! Feche da dena. Ah! 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 Um! Ai meu Deus! Pode dizer que estão todos jogando, tem mais um mesmo ali Sei que você este aí! Tá certo. A gente está tensa, vamos lá. 100% de velocidade de movimento. Vamos embora, vamos recolher a munição. Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 O A CIDADE NO BRASIL só não ter visto o movimento mas foi engano acho que é por aqui mesmo né tem outro não só sobe aqui? sobe e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto